Oi pessoal, eu sou o Alessandro e vou começar o vídeo já fazendo aquele jabazinho, lembrando da Comic Boom, parceira aí do canal de Biteria, que faz um trabalho muito bacana, que envia para o Brasil inteiro, que tem política boa de desconto, tem cashback, cuida bem das embalagens e que apoia o Ministério do Emergente, apoia o Ministério dos Padrinhos, apoia o Universo HQ, enfim, link para a Comic Boom está aí na descrição do vídeo, tá certo? Se quiser conhecer o trabalho deles, eu só dou uma clicada. Mas vamos lá, vamos ao assunto do vídeo. A gente parece estar vivendo uma espécie de era das sagas. Bom, o que eu estou chamando de saga? Saga que não tem sentido de história. Saga tem o sentido dessa, vamos chamar de linha editorial da Panini, que republica grandes fases dos personagens em edições de capa cartonada, tem aí em torno de 140, 150 páginas cada uma, que são bimestrais ou mensais. E que, enfim, parece que estão fazendo muito sucesso. Olha só, nós temos saga do Superman, nós temos saga do Batman, da Liga da Justiça, do Flash, dos Titãs. A Liga da Justiça já foi encerrada e já está sendo relançada. Nós temos, no caso da Marvel, nós temos saga dos X-Men, saga do Demolidor, saga do Homem-Aranha, dos Vingadores e futuramente do Wolverine. E nesse contexto do lançamento das diversas sagas, o primeiro personagem que teve uma saga cancelada foi o Superman. E a saga foi cancelada no número 24, mas ainda que ela tenha sido cancelada, ela foi muito além do que tinha sido prometido inicialmente, que era publicar a fase do John Byrne. Nós tivemos a fase do John Byrne, tivemos a fase do exílio, quando o Superman vai para o espaço. Nós tivemos um pouco da fase pós-exílio, mas aí a série foi cancelada. E normalmente uma série é cancelada porque não está tendo vendas que são suficientes para a editora. E quando a saga do Superman foi cancelada, o pessoal lamentou, os leitores lamentaram. Inclusive, eu lamentei, era uma das minhas sagas preferidas. O pessoal queria que ela fosse, pelo menos, até a morte e o retorno do Superman. Vou dizer para vocês que eu torço que ela vá além, que ela vá ao Superman elétrico. Podem me julgar, mas eu tenho muita vontade de reler isso. Na época eu li meio mal e porcamente, saiu aqui nos formatinhos da Panini. Bom, de todo modo, o que aconteceu recentemente é que a Panini relançou a saga do Superman. Ela retomou a publicação com a força de um número 1. Foi na primeira fase até o número 24 e agora um número 1. E o número 1, a gente sabe, ele chama leitores. A gente sabe que essas séries que são mais longas, elas tendem a perder leitores no decorrer do passado tempo. E zerar é uma estratégia que as editoras têm para chamar leitores. Então, a saga do Superman foi zerada e agora temos ela novamente aí em bancas, em lojas digitais. A saga do Batman também vai ser zerada num momento que é um momento que está logo antes da queda do morcego. Para trazer leitores para esse momento que muita gente tem interesse. A saga do Superman, ela segue de onde ela havia parado. Então, é como se esse aqui fosse até o número 25. Dá para começar a ler por aqui? Dá. De boa. Essas histórias dos anos 80 e 90 não tem tanta dificuldade de a gente pegar elas assim, vamos chamar, o bode andando. O que nós vemos aqui? Deixa eu mostrar os desenhos para vocês enquanto eu falo. Bom, talvez o principal chamariz seja o começo do namoro entre o Clark e a Lois Lane nesse pós-crise nas infinitas terras. Aqui, a Lois Lane não sabe que o Clark Kent é o Superman e ela se apaixona aí pelo Clark. Nós temos três grandes roteiristas nesse momento com o Superman. que é o Roger Stern, o Gerald Ordway, que também desenha, e o Dan Jurgens. Temos esses que fazem roteiro e que também desenha. Esses são os roteiristas desse momento. Cara, é o Meltri. Roger Stern, o Dan Jurgens, o Gerald Ordway. São três revistas também, que são Action Comics, Adventures of Superman e Superman. Cada edição traz, cada edição da saga do Superman, traz normalmente duas edições de cada uma dessas. Duas edições de Action, duas edições de Superman, duas edições de Adventures. Claro que isso pode mudar. Às vezes botam três de uma só para fechar um arco, mas no geral são duas. O que faz com que nós tenhamos, em cada edição brasileira, dois meses da publicação dos Estados Unidos. E, minha gente, essa fase aqui, esse momento aqui, ele é bem interessante. É uma época onde os coadjuvantes do Superman, eles têm arcos. E arcos que são bacanas. Por exemplo, há um arco com o Jimmy Olsen aqui. Há um arco com o filho do Perry Wright, que inclusive se entrelaça com o arco do Jimmy Olsen. A própria Lois Lane tem arcos, tem... Então, nem tudo é focado só no Superman. Temos também a aparição de novos vilões. Aqui nós temos, por exemplo, a aparição da Blaze. Deixa eu mostrar a Blaze para vocês. Temos a aparição dessa vilã, que é demoníaca. Nós temos também o germe daquele que futuramente será o Super Ciborgue. Eu acho que é um momento de construção... Eu acho não, tenho certeza. É um momento de construção de um universo de relações para o Superman. É um período que é bem criativo, mas que tem uma pegada diferente. No geral, são histórias de uma ou duas edições. E que vão construindo as coisas aos poucos, sem se preocupar, por exemplo, em contar uma grande saga. Ou ter situações que sejam de maior impacto para o personagem. Mas são histórias curtas que vão adicionando, pouco a pouco, elementos à cronologia. Adicionando personagens, adicionando situações à mitologia do personagem. É uma espécie de grandiosidade despretenciosa. Vou usar esse termo, né? É uma grandiosidade despretenciosa que conjuga o curto e o longo prazo. Que tem uma ênfase nessas histórias de curto prazo, mas que com elas vai acrescentando tijolinhos ao longo prazo. É um projeto que lembra muito o Aranha dos anos 80. Que, inclusive, aqui no Brasil também está saindo com uma saga. E não é mera coincidência que nas duas frentes nós tenhamos um nome, que é o Roger Stern. Nós temos o Roger Stern escrevendo esse Aranha dos anos 80. E nós temos o Roger Stern escrevendo esse Superman do final dos 80 e começo dos anos 90. Eu percebo que é um tipo de história que não chama muita atenção de uma galera hoje. Eu vejo isso por causa de algumas reações às histórias do Aranha nos vídeos que eu faço. Ah, essa saga não é tão interessante. As histórias são bobinhas, o pessoal diz. E, ao meu ver, não é nada disso, né? Eu curto bastante. Tanto Aranha quanto Superman. Esse ar de cotidianidade, de despretensão, me agrada muito. Aquela coisa que uma historinha que parece que não quer nada e ela é uma pedra fundamental pro que vai vir adiante. Isso é muito legal. Esse começo dos anos 90, ao meu ver, é uma fase muito criativa pro Superman. Que o universo do personagem, ele se complexifica, ele ganha camadas. A gente gosta dos personagens, assim. E eu espero mesmo que essa fase nova da saga do Superman vá longe. É isso que eu espero. Eu já falei aqui, vou repetir agora, que o Superman é um dos meus personagens preferidos. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito do arquétipo do Superman. E que bom que ele voltou a ter uma saga pra chamar de sua. E uma saga que traz muitas histórias que pra mim são inéditas. Algumas eu já li nos formatinhos, mas outras são inéditas. Então, vida longa a saga do Superman. É isso, minha gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou deixar o link aí na descrição pra saga do Superman, caso alguém tenha interesse. Galera, sabe que usando os links do Ministério, quando vou fazer alguma compra, ajuda muito. Não só o produto que eu deixei. Se você não quer comprar isso, mas vai comprar qualquer outra coisa. Um lápis na Amazon, por exemplo. Se você entrar por esse link e for lá e procurar o lápis, ajuda demais o canal. Essa é a estratégia que boa parte de nós, Gibitubras, temos aí pra construir uma fonte de renda, material pro próprio canal. Pra que a gente possa dar continuidade a isso aqui e que isso possa render coisas aí. Enfim, essa é a estratégia. De boa parte do Gibitubra, esse link patrocinado. Então, se você quer que o Ministério se mantenha, quer mais vídeos do Ministério, for fazer suas compas na aula, se quiser usar o canal, vou te ser muito agradecido. Enfim, minha gente, comenta também se você gostou do retorno da saga do Superman. Você gosta dessas histórias que eu falei aí, que tem essa grandiosidade despretensiosa? Você não gosta? Bota aí nos comentários também. Enfim, minha gente, vou parando então por aqui. Valeu por ter assistido. Um forte abraço e até o próximo vídeo.